Vamos lá, pessoal. Então, eu estava gravando um vídeo sobre a diferença entre angry e hungry. Angry e hungry. Eu estava... Hungry. Que, então, angry significava irritado e hungry, faminto. E a partir deste conceito que eu estava explicando para os meus alunos, eu acabei pensando num sistema de mentalidade vencedora. O que você tem que fazer, então, para conseguir a fluência no inglês? E o primeiro passo de todos é parar de traduzir. Parar de traduzir as palavras. Então, para de traduzir palavras. Eu vou bater muitas vezes nessa tecla. Não uma, não duas, não três. Eu vou bater dez, vinte, trinta vezes e vocês vão me escutar várias vezes falando isso. Pare de traduzir palavras. Atenda essas palavras em frases. Então, pare de traduzir palavras. Aplique essas frases. Aplique isso em frases. Pare de traduzir palavras. Entenda frases. Entenda isso em frases. Então, qual que é a ideia que vocês têm que fazer aqui? Pare de traduzir palavras. Comece a entender frases. Por exemplo, se vocês aprenderem a palavra hoje, angry, se vocês assistirem um vídeo que eu postei essa semana, vocês vão ver que eu coloquei a palavra angry. Adicionei e ensinei isso para vocês. Ao invés de saber simplesmente que angry é irritado e que hungry é faminto, aplique elas em frases. Tem que entender um contexto aplicado numa frase. E exatamente nesse vídeo, a diferença entre angry e hungry, eu dei o exemplo de frases. E como que você tem que imaginar? Então, por exemplo, você imagina o seu amigo irritado. Ou você irritado com o seu amigo. I am angry with my friend. Ótimo. Então, eu estou irritado com o meu amigo. Esse é o exemplo. Mas eu vou colocar uma coisa diferente aqui para vocês. I am angry because I am hungry. Então, eu coloquei as duas palavras aqui que vocês aprenderam. I am angry because I am hungry. Mas o que é isso, Lucas? Você colocou as duas palavras. Irritado e faminto. Na sua vida, talvez, isso signifique alguma coisa. Acredito que você utiliza no dia a dia, sim. O que eu quis dizer aqui é Eu estou irritado because. Because é um porquê quando a gente está explicando alguma coisa. Because. Porque eu estou faminto. Então, percebam que eu utilizei duas vezes I am. I am. I am. Eu estou. E eu estou. Simples assim. I am angry because I am hungry. Eu estou irritado porque eu estou faminto. Então, no momento que vocês aprenderam essas duas palavras, hoje, quem não aprendeu hoje, aprendeu na semana passada, aqui está uma frase nova para vocês assimilarem e colocarem em prática. Quando vocês estiverem com fome ou estiverem irritados por causa da fome, vocês podem pensar nessa frase aqui. I am hungry. I am angry, desculpa. I am angry because I am hungry. Pessoal, eu espero que isso tenha ajudado. e compartilhe, então, com seus amigos esse vídeo. Deixem abaixo aqui também o comentário do que tipo de situação você utilizaria as palavras angry e hungry. Que aí eu vou ajudar vocês também. O que vocês podem utilizar para fazer frases novas. Um abraço e até mais.